A mãe e o padrasto de um menino de 10 anos foram presos em flagrante. Esse casal é apontado como responsável por torturar a criança. Acompanhem comigo. Segundo a polícia, o Conselho Tutelar começou a investigar depois de uma denúncia anônima. Entre as provas, há gravações de áudio que comprovariam os maus tratos. Ao chegar na casa, os conselheiros identificaram as primeiras lesões corporais na criança, confirmadas pelo médico do pronto atendimento da Santa Casa. A mãe de 36 anos e o padrasto de 62 foram levados para a penitenciária estadual de Santana do Livramento, onde aguardam a primeira audiência judicial. A vítima e outros dois meninos de 2 e 5 anos de idade e filhos do casal foram acolhidos pelo município porque não tem parentes na cidade. O pai do menor, que sofreu abuso, não foi localizado.